Malu nega a proposta de Omar, afirmando que seu filho já possui um pai. Rosa diz que Viviana deve mesmo se separar de João Miguel, pois eles dois são infelizes juntos. João Miguel avisa para Ofélia que a convivência com Viviana está insuportável e por isso irá se separar dela. Vicente pega Rosa na mentira, quando ela afirma não ter saído na noite passada. Ofélia diz à filha que João Miguel pretende se separar de qualquer forma. Viviana rebate afirmando que irá resolver as coisas do seu jeito. Rosa explica que saiu com Humberto apenas para cumprir uma promessa que sequer se lembra de ter feito. Ofélia tenta convencer Viviana a se separar, pois ficará milionária com metade da fortuna de João Miguel. A vilã se nega, afirmando que não deixará João de mão beijada para Malu, revelando que a mocinha está grávida. Rosa jura amor eterno a Vicente, garantindo que jamais irá deixá-lo. Anselmo tenta convencer Malu a contar a João Miguel sobre a gravidez. João Miguel conta para Eduardo que decidiu se separar de Viviana, apesar dela se negar a aceitar. O médico afirma que a esposa está fingindo amnésia e irá provar sua tese a submetendo à hipnose. Malu diz confiar em Amador, afirmando que irá se dedicar à recuperação pós-parto para virar atriz. Nelson está deprimido por conta da separação. João Miguel chama Viviana em seu escritório, fingindo querer conversar, e usa um relógio para tentar hipnotizá-la. Nelson pede a ajuda de Amador para reconquistar Elza e implora para que o diretor lhe pague uma bebida. Mas Amador se recusa, afirmando que não contribuirá com o vício do escritor. João Miguel engana Viviana e começa a hipnotizá-la. Ela aceita responder tudo o que ele deseja. O psicanalista começa voltando para o dia em que eles se acidentaram. Viviana revive o dia e relata que após o acidente, conseguiu se salvar usando um objeto como boia, que conseguiu chegar em uma ilha isolada. E nesse momento, começou a refletir sobre a vida que levava com João Miguel. Omar faz uma serenata na janela do quarto de Malu. Malu se dá conta que Omar está apaixonado por ela, mas teme que não possa corresponder àquele amor. Viviana relata que por viver infeliz ao lado de João Miguel, decidiu desaparecer para viver uma vida livre em outro lugar onde pudesse ser livre. Confirmando que nunca perdeu a memória e se passou por morta de propósito. Fique agora com a continuação do resumo do próximo capítulo da novela Cuidado com o Anjo. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quarta-feira, 3 de agosto. Candelária diz que se um homem toca uma música na janela de uma mulher, é porque está apaixonado. Viviana conta que se divertiu muito na sua aventura e só voltou porque o dinheiro que possuía acabou. Malu afirma que jamais será capaz de se apaixonar por outro homem que não seja João Miguel. Candelária manda a jovem esquecer o médico, pois ele deve estar feliz com a esposa. Viviana explica como se fingiu de desmemoriada. João Miguel perde a compostura e acorda a esposa do transe, afirmando que fará ela pagar por tudo o que fez. Malu resiste a acreditar que João Miguel esteja feliz com outra. Mas Candelária diz que o melhor que a jovem pode fazer é seguir a vida. João Miguel está completamente fora de si e prestes a bater em Viviana. Branca diz para Rosa que Viviana a humilha e acha a patroa uma pessoa horrível. Nesse momento, elas ouvem os gritos de socorro de Viviana. Todos aparecem no escritório e aos gritos. A vilã relata que o marido enlouqueceu e tentou agredi-la. Malu pensa em João Miguel e em Leopardo. Ela não sabe qual dos dois escolher. Rosa afirma que seu irmão não é nenhum monstro e não agiria daquela forma sem motivo. João Miguel nega que iria matar Viviana. Ele diz que a hipnotizou e descobriu que a vilã jamais esteve doente e sumiu depois do acidente por livre e espontânea vontade. Viviana nega, afirmando que João Miguel está mentindo. Ofélia chora decepcionada com a filha. Viviana afirma que irá desmentir João Miguel até o fim. Acrescentando que se alguém lhe perguntar, dirá que o médico implantou memórias falsas em sua cabeça. Elsa pergunta por que Nelson ligou. Ele jura que irá mudar se ela voltar, mas a jovem desliga. João Miguel afirma que irá investigar tudo o que Viviana fez nos últimos dois anos, avisando que usará as pessoas que a esposa teve contato para se divorciar dela. Ofélia quer conversar seriamente com João Miguel. Branca demonstra preocupação com Tininha, pois o clima tenso daquela casa pode afetar a garotinha. Rosa pede para a orientadora tirar a pequena dali. Mariana conta mais uma de suas histórias para a neta. Viviana conta para Estefânia que João Miguel a hipnotizou e descobriu toda a verdade. Mas pretende continuar negando que tudo o que disse é mentira. Malu conta para Leopardo que dormiu muito bem após ouvi-lo tocando em sua janela. João Miguel quer conversar definitivamente com Viviana. O médico pede desculpa por ter sido violento. Leopardo diz a Malu que quando ela tiver o filho, conseguirá perdoar a mãe. Viviana é avisada por João Miguel que ele pretende usar as provas que a forneceu para se separar o quanto antes. O médico acrescenta que pretende ir atrás de Malu para se casar novamente, deixando claro que a mocinha é a única mulher que ele já amou. Malu diz que talvez possa perdoar sua mãe daqui a algum tempo. Então, Leopardo a faz pensar na dor que ela sentiria se tivesse o filho levado por alguém. Viviana avisa que tem provas que farão João Miguel desistir do divórcio, afirmando que hipnotizar alguém sem o consentimento do indivíduo é um crime. O médico rebate, afirmando que Ofélia sabia de tudo e está disposta a testemunhar. Malu relata que sofreu muito com a falta da mãe, dizendo que se não tivesse sido abandonada, poderia ter tido uma infância normal. Viviana se dá conta que está sem saída e implora para João Miguel perdoá-la. Leopardo consola Malu e se oferece para ser o pai do filho que ela espera, para que possam dar todo o amor a essa criança. João Miguel sente repulsa por Viviana e diz que com a separação, poderá ser livre para fazer o que quiser. Elsa tenta fazer Vicente reagir, para ele se curar e poder viver o romance dele com Rosa. João Miguel ordena que Ofélia comunique Viviana do combinado entre eles, pois quer as duas fora o mais rápido possível de sua casa. Malu tenta salvar um passarinho, mas o bichinho morre e ela chora. Viviana declara que Ofélia a partir de agora é sua pior inimiga. Vicente conta para Elsa que Nelson perdeu completamente a dignidade e agora anda vagando nas ruas pedindo dinheiro para beber. O rapaz avisa que ela é a única pessoa que pode salvar seu amigo. Ofélia diz que deu com a língua nos dentes para que elas saiam daquela situação com o máximo de dinheiro possível. Malu repentinamente começa a sentir fortes dores na barriga. Cecília não quer se alimentar. A mulher afirma que não aguenta mais viver distante da filha. Viviana aceita seguir as regras da mãe, mas fica furiosa ao saber que Tininha saiu com a orientadora. João Miguel é surpreendido por Viviana quando a mulher afirma que irá embora, mas levará a filha com ela. O médico deixa claro que por sua filha lutará até a morte. Patrício fica preocupado ao saber que Cecília está adoentada. A senhora diz estar sem vontade de viver. Candelária encontra Malu com muitas dores. Viviana diz que está tão nervosa que será capaz de matar João Miguel. Viviana acusa Branca de ser cúmplice de João Miguel para tirar Tininha dela. A vilã está louca e ataca a orientadora, tentando enforcá-la. Candelária diz que não é hora certa da criança nascer, pois está chovendo muito e elas não podem ir ao hospital. Cecília diz que só será feliz novamente caso Malu volte. Tininha aparece como a rosa para Viviana e Branca se salva por pouco das garras da maluca. Malu torce para que Leopardo seja capaz de salvar ela e seu filho. Omar ordena que os peões levem o gado para a parte alta da fazenda, pois o rio está prestes a transbordar e inundar o local. Candelária anunciando que Malu entrou em trabalho de parto. Cacilda é estúpida e ofende Olga na frente de Bruninha. A jovem perde a paciência e dá uma bofetada na fofoqueira. Viviana conta para Tininha que irá se separar de João Miguel e pergunta se a menina irá embora com ela. Leopardo se mantém ao lado de Malu, torcendo para que a chuva passe e ela possa ir ao hospital. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!